Boa noite pessoal, todo mundo aí está estando direitinho, confere aí para a gente no chat aí. Galera, boa noite aí, é o seguinte, sobre a live que a gente está fazendo hoje no YouTube, então ela tem um delay de 10 segundos, se o delay estiver grande aí, vai estar com menos de 10 segundos ou mais, aí vocês conferem aí, qualquer coisa atualiza a página do navegador, que ele vai alinhar certinho o tempo, e sobre a qualidade, tem como você clicar ali em configurações, no YouTube mesmo, qualquer vídeo, e coloca aí para colocar 1080p que está legalzinho. Pessoal, bora o que interessa então, vamos ver aqui, os ativos estão abertos, a gente já tem 4 ativos e 87, é o padrão de todo corujão, esse horário de semana está ficando assim, tem mais áudio USD, USD JPY e Euro JPY aqui, além das digital né, as outras duas aqui, tem binária com o payout menor, vamos descartar elas não. Pessoal, hoje a gente vai tentar passar aqui, por mais que a gente tenha o delay aí de 10 segundos né, do YouTube, vocês podem conferir aí, toda vez que tiver acima de 10 segundos, o delay de vocês, é bom estar atualizando aí a página do YouTube para o delay diminuir. é, mas ó, vocês conseguem observar pelo relógio daqui de vocês né, com o horário aqui do meu da live, vocês vão ver aí que tá com 10 segundos de delay, e a gente vai tentar passar mesmo com esses 10 segundos, é, nossa estratégia de retração também, né, tem umas semanas já que a gente tá, é, estudando mais sobre, sobre a retração e e testando né, extra sinais do grupo e extra live, e a gente viu que tá tendo ótimos resultados né, pela volatilidade do mercado aí nesses dias, é, então essa volatilidade a gente consegue usar ela a nosso favor né, pra caso de retração e de reversão, é, que a, as famosas entradas na caixa né, e ao longo da live aí, vocês vão acompanhar como funciona direitinho, é, e né, enquanto vamos observar essas possíveis retrações aí que a gente pode pegar, é, vamos também ficar de olho no mercado né, do Price Action, usar as análises que a gente usa, é, no padrão Lions né, pra tá enviando aí pra vocês ao longo do dia aí, com sinais ao vivo. Galera, quem quiser aí perguntar alguma coisa, dúvidas sobre análise, sobre gerenciamento, qualquer coisa, pode digitar aí no chat do YouTube, a gente vai dar a pergunta aqui e responde, viu. pessoal, o que eu fiz aqui agora, né, pessoal aí, tem bastante gente que acompanha, é, a gente já, e sabe a, né, nossa estratégia aí de suporte e resistência usando as três últimas velas de H1, né, então, quer dizer, a gente passa o tempo gráfico pra uma hora e cada vela dessa daqui, né, vai ter uma hora aí de outras velas de tempos, né, menores aí. Então, a gente pega o, a resistência e o suporte, né, de cada uma dessas três últimas velas, aqui está acontecendo, a gente não marca, né, porque ela ainda tá acontecendo, então, ela não formou, é, um suporte e uma resistência exata ainda. É, a gente passando aqui de novo pra, pra M5, a gente vê, né, que os topos e os fundos aqui bem definidos, esse suporte. No caso, a movimentação da EURUSD, né, tá em tendência, então, acaba que essa marcação aqui do suporte e resistência, ela não fica tão bem definida, né, a gente não consegue aproveitar ela tanto, né, quando a gente tá com o gráfico em tendência, a gente prioriza aí as LTAs, né, ou LTB, né, que é linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. Linha de tendência de baixa, né, a gente vê, ó, primeiro toque, segundo toque ali, né, o primeiro toque da tendência de baixa, segundo toque, aqui, se viesse buscar um terceiro toque, a gente poderia tá usando aí pra uma entrada. Pessoal, a imagem tá desfocada aí pra todo mundo, se tiver, é, tenta, é, colocar nas configurações aqui, né, do YouTube, pra uma imagem melhor. É só passar o mouse em cima do vídeo, ele tem uma engrenagemzinha, você clica nela e coloca uma qualidade de imagem melhor. Pessoal, vamos voltar aí, né, e marcar as três últimas velas aí dos outros ativos que a gente tá, que tá aberto aí. Vou deixar nenhum de fora, vamos marcar. Inclusive, hoje a gente passou, né, no nosso Instagram lá e no Telegram, essa nossa dica, né, em caso aqui de suportes, né, um perto do outro, que é isso daqui. Marcamos as três últimas velas de H1, é, suporte e resistência das três últimas velas, passamos o gráfico pra M5 de novo, vamos ver lá, os topos e fundos bem definidos, né. Certinho aqui, agora teve um rompimento, ó, a gente pegou um pullback, vamos continuar de olho nela aí, que ela não tá interessante. Quantos sinais vamos ter aí no Corujão? Então, a gente, dependendo do mercado, como é dia de live, a gente vai testar a retração também, pode ser que tenha uma quantidade a mais aí de sinais que nós temos todo dia. Mas tudo depende do mercado, né, respeitando as análises ou não, mas se respeitar direitinho, igual dá a gojá à tarde, provavelmente a gente vai ter um número legalzinho de entradas. Pessoal, as três primeiras aqui, né, que a gente já traçou o suporte e resistência dela, a gente já vê que as três estão rompendo agora, né. Ó, era USD rompimento, GBP-JPY rompendo, áudio USD rompendo, aqui a gente tá buscando o possível pullback, ó. E nessa taxa aqui, a gente poderia pegar uma retração aqui pra ela. Continuar, a audio JPY, ela tá lateralizada, né, então vai ser melhor aqui de pegar esse suporte e resistência aqui, ó. De novo, né, as três últimas velas de H1. Pessoal, é legal, interessante aí vocês, enquanto estão acompanhando, né, quem tá com o notebook, e também fazendo, né, os traços aí, e pegando na live, e fazendo aí na IKEA de vocês, porque vocês se familiarizam, né, se é que existe essa palavra. Melhor com os tipos de análise aí que a gente usa, pra estar mandando ensinar isso pra vocês aí. Boa noite, Juliana. Bom demais? Tchau, tchau. Obrigado. 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 Pessoal, a movimentação não está muito legal, não, né? A gente está vendo aqui que ela já passou, mas vamos aí falar sobre as outras análises aí que a gente usa com confluência para poder tomar a decisão de entrada. A Zanayura JPY já está bem em cima, ela está brigando na taxa da 50, né? Já respeitou aqui uma vez, ó. Agora está vindo para buscar a minha 1.8. Vamos ficar de olho nela aí. Ela está deixando muito pavio, né? Está tendo bastante inversão, parece. Recentemente, olha o pavio que deixou aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Pessoal, enquanto o mercado está com uma movimentação bem lenta, acabou de vir um rompimento em diversos pares, a gente vai mostrar para vocês o nosso rompimento em todas as moedas, eu e o JPY, que está quase buscando aqui. Mas enfim, vamos mostrar para vocês aí, pessoal, e para a galera da VIP, que tem acesso à nossa planilha de gestão de banco, que a gente usa diariamente para estar ajudando a gente com as metas, com o gerenciamento. Vamos estar mostrando ela já já, ela está buscando já, acabou de abrir, tem 40 segundos de vela, buscou legal. Tchau. Pessoal, buscou aí, ela buscou com força, mas está em um suporte legal aqui nosso. A gente pode pegar uma retração para ela, galera. Vamos pegar uma retração para ela, caso ela estique aqui um pouco mais, e vamos ficar de olho. Ela já retraiu, bicho. Ela está na 61.8, e vamos pegar ela aí para o... Olha, ele esticou. Peguei, peguei a taxa de retração. Pegamos a taxa, jogaram a gente um pouco para cima. E o motivo dessa entrada, pessoal, foi a gente estar pegando, né, nossa taxa aqui para a mesma vela, para término dessa mesma vela. Ela ainda tem dois minutos aí, dois minutos e meio, né, para estar retraindo e respeitando essa nossa taxa de H1, né. A gente pode passar no gráfico aqui para H1, a gente vê. É uma taxa de suporte de H1, e temos aí o tempo, o aconselhável de entrar, pegando essas taxas, né, de um minuto e meio. Mas é que ela está estourando bem. A gente vai pegar aí para a próxima entrada. Ela está dando um terceiro toque na nossa H1 mais de baixo, já estourou, agora a tendência é consertar o preço, né. Caso ela não respeite a nossa retração, ela vai estar buscando aqui o suporte mais abaixo para a gente poder pegar uma entrada aí para a próxima vela. Vou traçar aqui o estocástico, galera, e vou explicar daqui a pouco como que ele funciona, que ele vai ser importantíssimo para a gente aqui nessa entrada. Olha lá, o estocástico já está cruzando lá embaixo, né, na nossa região de sobrevenda, e ela já está retraindo. Temos ainda 1 minuto e 10, mais ou menos, né, para ela estar podendo reverter aqui e respeitar essa nossa taxa. E a gente vai pegar a normal também, viu, galera, para poder entrar no 4,57, é uma entrada de M5. Confere o tempo, confere o valor, o gerenciamento certinho. Essa entrada que a gente fez aqui foi uma retração, quando ela foi para baixo, se alguém entrou e pegou um delay, melhor pode ter pegado até o IEI, mas ela vai ser uma entrada no grupo, então, entrar de 54,57 segundos para M5. Pessoal, e essa retração aqui, ó, a gente vai pegar, né, para o sinal lá do grupo que a gente enviou, e eu vou explicar essa retração aqui e o motivo dela, né, talvez não respeitar aí, ó. Faltando um pouco, mas o motivo dela talvez não respeitar, né, tem a ver com o conteúdo que a gente soltou lá hoje no grupo e no Instagram. Atenção todo mundo aí, 57, pegamos, vamos pegar, ela não terminou numa taxa que eu queria, né, preferencial dela era ter pegado aqui embaixo, né, antes dessa retração, e eu vou explicar aqui o que que aconteceu e o motivo dessa daqui ter dado ruim, ó. O que acontece? Temos aqui três, né, suportes de H1. Vamos olhar ali. Olha, a gente pegou a taxa da terceira vela de H1 anterior aqui, ó. Tinha mais uma taxa um pouco mais abaixo e outra taxa mais abaixo ainda. A gente pegou na primeira taxa. Então, o certo era ter, né, a gente, quando pegou, ela tinha aí 2 minutos e 40 ainda de vela, então tinha muito tempo. E ela poderia, né, tinha acabado de estourar, ela poderia ter estourado mais, né, esse que foi o erro. A gente poderia ter pegado uma outra taxa aqui nessa H1 de baixo. Por quê? Aí a gente evitaria o loss por completo, garantindo duas taxas de cal em dois suportes de H1, né, a favor dessa retração nossa daí. Só que acabou que também a gente estava aqui preparando o sinal para enviar lá no grupo para vocês, né, que é essa entrada aqui. E não deu nem tempo de conseguir pegar essa outra taxa nossa aqui embaixo, né, teria evitado aí perda de 5 reais. Estou, né, pensando aqui, estava pensando, né, na entrada do grupo. Vamos chamar o Zaqueu aí que vai dar a volta. O estocástico dela, pessoal, olha, já está cruzando ali embaixo na região de sobrevenda. E o estocástico, ele funciona da seguinte forma. A gente tem, né, duas linhas, uma representando aqui, né, nossa resistência, onde nossa área de sobrecompra. E a linha de suporte representando a área de sobrevenda. Essas duas linhas aqui, ó, que vêm paralelas uma a outra aqui, ó, que vem, né, descendo e subindo, representam o comportamento do ativo, né, na sua tendência ali naquele momento. Então, funciona. A linha azul, né, ela representa a força de compra do ativo naquele momento. E a linha vermelha, a força de venda do ativo naquele momento, né. Quando a linha azul está por cima da linha vermelha, olha, nesse momento aqui, olha no meu mouse. Quando a linha azul está por cima da linha vermelha, a força de compra está superior à força de venda. Então, é uma tendênciazinha de alta que o gráfico está tomando, olha, que é nesse momento aqui, olha. Ele chegou num pico, né, encontrou aqui uma região de resistência, ó, que a gente pode ver que talvez seja, né, um H1 aqui mais atrás. A gente vê que tem uma resistência, ó, o primeiro toque, o segundo toque, depois veio o rompimento. Então, olha, nesse momento em que ele toca a resistência, o estocástico já está cruzando aqui na região de sobrecompra, ó. É um momento em que a linha de força de compra está acima da linha de venda, elas batem, né, na região de resistência ali, que é a região de sobrecompra. E a linha vermelha, olha, passa a estar acima da linha azul, que é a linha de compra. Iniciando uma tendência de baixa. Tendência de baixa, olha aqui no gráfico, depois do toque na resistência, ele foi buscar o nosso suporte, ó. Tá vendo? E é esse movimento, justamente esse movimento, olha, de força de venda, aqui, ó, onde está meu mouse. Movimento de força de venda representado pelo estocástico aqui. Tá vendo? Então, nesse momento aqui da nossa entrada, olha, ela veio de uma força de venda, encontrou um suporte nosso, né, olha, um toque nítido. Aqui era uma região, olha, de suporte. Então, encontrou esse nosso suporte de H1, juntamente com o toque do estocástico aqui, ó, na região, né, de sobrevenda, ó. No momento em que a linha de sobrevenda está cruzando com a linha de compra para tomar uma tendência aqui de alta. Talvez uma valorização da moeda aí. Vamos esperar, ela está bem, né, movimentação bem lenta, desde aqui de trás, ó, velas curtas, né, deixando muito pavio, mostrando muita reversão. Quando a gente abriu, eu até comentei da moeda, ela deu uma esticada buscando suporte. Estocástico, favorito, vamos lá. Para cima. Vem cá agora, não. Cinco segundinhos. Boa, pessoal. Oi, galera. Rezada aí. Todo mundo pegou aí? Mandei no chat aí do YouTube aí para a gente, tem que estar acompanhando aqui todo mundo. Pegou aí, Darlane e Juliana. Conseguiram pegar ela aí, apesar do delay, os dez segundos que está tendo. Galera, aproveitar que eu tinha falado que a gente ia fazer um soro, aproveitar que a gente colocou um valor certo de encerramento, se é uma entrada aí que foi rápida de cinco, a gente vai fazer o soro usando o valor de cinco. Na próxima entrada a gente vai explicar certinho quanto a gente vai colocar, como que é para quem não entende, para poder, se quiser, acompanhar a gente aí. Então, a retração deu ruim, né? A gente pegou uma taxa, mas a gente deveria pegar outra taxa na outra H1 que tem ali embaixo. A gente não pegou essa taxa, mas o certo seria pegar ela. A gente vai tentar fazer mais uma retração. Normalmente pode ter retração um pouco antes de ter entrada, porque na hora que está confirmando, o valor teve uma esticada boa. E aí Galera, a gente está trocando de tela E a gente está colocando O bloco de nós para poder mostrar como a gente vai fazer Os sorves Então, como é ao vivo aí, acontece isso mesmo É, Diego, a gente está arrumando aqui Para poder mostrar como faz os sorves Mas como está ao vivo, a gente não tem muita afinidade Com o programa do stream Estamos aprendendo agora Pessoal, aqui a gente vai Só para mostrar para vocês aqui Tive um tiquinho de dificuldade Por causa da transmissão aqui do YouTube É a primeira vez que a gente está fazendo no YouTube Então até se familiarizar aqui Vai ser mais ou menos isso mesmo Está a tela branca aí Que é a tela do bloco de notas Mas só para explicar para vocês aqui Essa estratégia de sorves que a gente vai usar Por causa, quem não saiba Primeira entrada a gente fez de R$5,00 no nosso crujão Vou colocar aqui no nosso bloco de notas Fizemos uma entrada de R$5,00 Ela deu um lucro de R$3,60 R$3,60 por causa do payout Então temos aqui Os R$5,00 a gente vai colocar ele em jogo Apostando aí em duas wins Diretas Então pessoal A gente tem Entramos aí com R$5,00 Tivemos um retorno de R$3,60 R$5,00 a gente vai estar colocando em jogo Apostando em duas vitórias Duas wins Ou caso vocês queiram Mais wins seguidas O que a gente vai fazer? Tivemos um retorno de R$3,60 Vamos somar O investimento inicial Mais o retorno que a gente teve Então A gente vai apostar na segunda entrada Vai entrar Com uma mão aí de R$8,60 R$8,60 Fazendo na calculadora aqui rapidinho Vezes o payout aí de 0,87 Aqui ó Já volto Dá aí R$7,49 Então a gente vai ter R$7,49 De retorno Beleza? O que que vamos fazer galera? Vamos pegar Os R$8,60 Mais Os R$7,49 Vai dar R$16,09 Ou seja R$16,09 R$16,09 Se a gente quiser parar aqui Não quiser arriscar Talvez uma terceira entrada direta Mas A gente pode parar aqui Se a gente for fazer Uma terceira mão de soros Beleza Pegamos lá R$16,09 Vamos ter um retorno De De mais ou menos R$14 R$14,00 Ou seja Uma terceira mão de soros Olha A alavancagem aí Que a gente consegue Com o soros Então a gente vai Mostrar na prática Para vocês aí Como que Vamos fazer essa estratégia Para quem Para quem não conseguiu Pegar o IN Mas pode ter Pegado uma taxa Pior No GAIL Também deu bom Então a nossa próxima Entrada É R$5,00 Mais R$3,60 R$8,60 Na próxima entrada Vamos dar de exemplo Pessoal Abriu mais duas moedas Aldicard E USDCHF Vamos traçar elas Aqui também Olha elas Tão legal Aldicard Hoje a gente pegou O IN Atrás de um IN De tração Nela Vamos ver Se ela vai estar Legal agora No Corujão Galera E aproveitem também Todo esse conhecimento Que é passado Na live Tentem absorver O máximo Para vocês Usarem E vocês vão ver Que vão melhorar O operacional De vocês Bastante E treinem muito Também Viu galera Todas as estratégias Que a gente passa Porque treinando Que você vai realmente Ficar bom E confiar Na sua análise Também mais Obrigado 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 A gente pode pegar Um cuveque nela Aqui Seria melhor Um cuveque De retração A gente vê Ela tinha O fundo bem definido Aqui Foi rompido Agora Após rompimento Vamos esperar o cuveque Para ter alguma oportunidade Todas vindo De rompimento A movimentação Está Péssima Paciência Vamos achar Pessoal Qualquer dúvida Pode mandar No chat A gente responde Todo mundo Pessoal A gente queria saber De vocês aí Vamos perguntar Lá no grupo Como é A disponibilidade De todo mundo Caso a gente Passasse a live Para de tarde Ou na parte da manhã Por conta Até mesmo Dos ativos Sei que Muita gente Trabalha Durante o dia E de noite Que tem O tempo Mas a gente Tinha que Levar Essa questão Para todo mundo Voto Vamos levar Na votação Numa enquete Para ver se a gente Consegue começar A fazer as lives Também de dia Porque a variedade De ativo A movimentação Dos ativos A gente consegue Buscar Nas entradas E a gente Também está pensando Igual hoje à tarde Quando a gente Estava operando Depois que já Tinha encerrado No grupo A gente Foi fazer um treino De retração E o mercado Estava muito bom A gente até mandou Umas fotos lá A gente estava Até brincando No mercado E começaram As lives Assim Esse horário Surpresa À tarde Quando o mercado Estiver bom A gente fala Vamos abrir Uma live agora E quem estiver No grupo No grupo VIP Se a live Fui também Entra Fazer umas lives Assim mais Com horários aleatórios Que o mercado Esteja bom No nosso tipo De análise Galera Darlan Isso não significa Que a gente Não vai fazer Live no Corujão Também não Só quer Implementar Mais essa live Durante alguns Durante o horário Diurno Também De Behind Que de fato Was baum Hep Vence Far s If You llevar And Ora Bern Então, é isso mesmo a ideia, galera. Igual o Juliano falou, tem hora de 11h30 e meio-dia. Um dia que o mercado estiver bom, de 11h30 e meio-dia, a gente pode abrir a live, ensinar para vocês, mostrar como que está. Porque no Corujão, igual a Fran falou também, de dia tem muito ativo, é melhor, tem mais opções, mais tipos de análise em caixa, e dá para fazer muita coisa legal para vocês verem. Pessoal, a EuroJPY, aproveitando que o mercado não está tendo movimentação legal, vamos passar dicas, então, aqui que possam evitar loss de vocês. Por exemplo, a gente viu, olha o caso da EuroJPY, marcamos suporte de H1, toque suporte, toque suporte, respeitou. Toque no suporte, olha, ela chegou a respeitar, e perdeu força, olha como que ela perde força, né? Sem deixar nenhum pavio, e já vem para o rompimento, ó. Entendeu? Então, às vezes, ó, por exemplo, ela acabou de ter o toque, subiu, desceu aqui, tocou de novo? Não, você não entra, entendeu? Acabou de tocar, ela acabou de respeitar. Espera o gráfico, né, trabalhar aí, e espera, né, para ver se pode vir um possível rompimento aí, ó, por exemplo. Se entra aqui, a gente, né, toma aí um rompimento, coisa fica preta. Mesma coisa da EuroJPY, mas na EuroJPY agora está dando bom, né? É o mercado, ó, você percebe? Toca em suporte, toca em suporte, né? Ela veio aqui a tocar, né? Deu a retraída, mostrou que ia respeitar aqui nesse ponto mesmo, né? E já perdeu força, ó. Isso daqui, né, ela, sem deixar pavio, ela veio de força de venda, era facinho de ter um rompimento aqui. Todos os ativos estavam rompendo. GBPJPY tinha acabado de romper, é uma moeda JPY. EuroGBP tinha acabado de romper, era uma moeda euro. Entendeu? EurOSD tinha acabado de romper, é uma moeda euro. Então, isso daqui não vale a pena entrar, entendeu? A gente analisar também o comportamento dos ativos, né, os pares, por exemplo, esses pares euro com euro, JPY com JPY, a gente pode observar que eles têm uma movimentação parecida, igual áudio JPY. Olha, para vocês verem o toque no suporte, a informação de duas velas verdes, o início, né, de, né, possível respeitando aqui o suporte e força de venda, olha, fazendo rompimento. Mesma situação na Euro JPY, olha, ela chegou no suporte, duas velas verdes e força de venda. Aqui ela terminou verde, mas olha a força de venda já vindo de novo, né, e saber ler o comportamento, assim, recente do gráfico, evita muito loss, né, por exemplo, igual aqui, está em uma taxa de H1, mas, será que até uma retração seria viável? Acho que não, porque é possível rompimento, né, talvez, olha, por exemplo, se ela chega a tocar aqui na senda, na nossa fibra, que é uma taxa mais abaixo, já viu que é uma taxa que respeitou muito bem a retração, olha, que respeitou, chegou a tocar e retraiu, chegou a tocar e retraiu, né, chegou a tocar, retraiu, retraiu menos, mas retraiu, tá vendo? Aí ela está vindo com força. Galera, e uma novidade aí para todo mundo também, é muito bacana o que a gente vai fazer agora, essas lives estão sendo gravadas, e a gente vai postar no YouTube, os momentos da entrada, os momentos de análise, os momentos de tal vídeo, vão postar. Então, quem estiver aí, coloca aí para inscrever no canal, curte também a live, porque sempre que a gente tiver conteúdo, se abrir no YouTube, vocês podem ver. E até quando for operar sozinho, se tiver alguma dúvida, vai no nosso canal, olha a live, vê como faz marcação, vê como a gente configura bola, um estocástico, e vai ficar um conteúdo bem legal para vocês. Então, inscreve no canal aí, e curte o vídeo. Ó, galera, a EuroJPY, só ele esticou mais ainda, falta ainda dois minutos, vamos ficar de olho aqui, ó, se faltando até, né, um minuto e meio aí, ela esticar na senha, a gente pega aqui para a retração dela, vamos ficar de olho, se até 18h30 aqui, ela esticar, a gente pega para a retração. Se ela não esticar, deixa passar. Importante ter esse um minuto e meio aqui, para ter tempo de vela de M1, para o ativo conseguir, né, dar aquela esticada, trabalhar ali na taxa, e poder retrair, voltar. Parece que não vai buscar, não, ela está buscando lento. Agora, pessoal, observem na audicard aqui, o que está acontecendo também, que a gente tem um canal de alta, preço subindo, deixando fundo acima de fundo, acima de fundo, tendo uma tendência de alta, né, olha, uma LTA bem formada, inclusive, quatro toques já, agora vai vir rompimento, com certeza isso aqui vem rompimento, né, tocou, respeitou, fechou, dó de força de compra, retração, força de venda aqui, olha, ela pode chicar buscando o nosso suporte. E se vier buscar esse suporte, de H1, mas abaixo a gente entra com retração, por quê? A gente viu, olha a taxa, ela respeita, tá vendo? Ela bate e retrai nessa taxa, então a gente pode pegar aqui uma taxa de retração, caso venha buscar. Nossa alerta já está aqui, vamos ficar de olho. Pessoal, ela chegou quase buscar, mas a gente não pega, né, olha, tem 10 segundos faltando, pra ela fechar, né, que agora vai fechar, ela veio com força, não seria legal, não, acho que vem rompimento nela, que fica arriscado pegar um local. É tentador, muito tentador, mas pegando o exemplo da Audi JPY, rompimento veio também. Obrigado. 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 Galera, olha, aqui a gente pode pegar um put, ó. Peguei rapidinho, vou explicar para vocês o pullback aqui que a gente tem. Olha essa taxa de H1. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque nessa taxa. Olha aqui pelo mouse, ó. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, veio o rompimento. Olha, essa vela que a gente estava observando antes, ela rompeu. Olha a força de venda, ela não deixou o pavio aqui embaixo. Iniciou a vela agora, buscou na nossa taxa do rompimento. Pegamos um put aí para a mesma vela. Então, aqui, ó, independente se ela terminar verde ou não, a gente pega uma win, entendeu? Pela taxa. Esse que é legal da retração aí. Vamos apostar que o pullback vai dar certo. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 E Gerenciamento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto